Até aí sangria, quem gosta de sangria? Bora! Ai, rica sangria que a gente via agora! Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfantar Cada vida boa Aqui somos todos um por igual E se a vida fez-te algo mal A sangria cura Vem, vem mesmo assim como és Vem, 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 vem São todos bem-vindos Aqui andamos nesta loucura Devidos nesta aventura Pergunta-se o meu vinho Eu quero ouvir! Ei, garçom, dá-te a sangria Bem doce e frio Dá-te a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-me sangria Vamos ficar até o baile acabar Epa! Sangria do amor Quem gosta de sangria? Vocês gostam? Ai, eu também, eu E eu, e eu, e eu Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo voa Mas todo mundo está a gostar Portanto aqui vou ficar Até nos pôr na rua Vem, vem mesmo assim como és Vem, 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 cinco, vem, dez São todos bem-vindos Aqui andamos nesta loucura Pergunta-se o meu vinho Ei, garçom, dá-te a sangria Marido, que frio Dá-te a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-me sangria Vamos ficar até o baile acabar Ei, garçom, dá-te a sangria Uma lua sangria da boa Mano sangria da boa Mano sangria da boa Ei, garçom, dá-te a sangria Vem, doce e fria Marca a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-te a sangria Vamos ficar até o baile acabar Ei, garçom, dá-te a sangria Vem, doce e fria Dá-te a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-te a sangria Vamos ficar até o baile acabar Vamos ficar até o baile acabar Uh, 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 uh Amém.